Bom dia, bom dia! Eu sou a palhacita da Trupe Gaia e no Faça Você Mesmo de hoje vou te ensinar a fazer uma linda sereia! Vem brincar comigo! Uhul! Para fazer a nossa sereia nós vamos precisar de... Um rolinho de papel higiênico, papéis coloridos, tesoura sem ponta, cola e canetinha. Vamos começar a fazer a nossa linda sereia pegando o papel amarelo e vamos medir assim um pouquinho abaixo do meio do rolo. E vamos cortar uma tira. Essa vai ser a saia, emendando com a cauda da nossa sereia. Vai ficar um grandão assim sobrando, tá bom? Agora com o papel laranja nós vamos desenhar várias ondinhas para essa saia ficar bem bonita, não é? E a cauda da sereia também, porque a sereia é metade mulher e metade peixe. Então eu vou desenhar assim. Essas ondinhas são as escamas da cauda dela. Escamas de peixe. E com a tesourinha eu vou cortar essas ondinhas. E o que temos no fundo do mar, você sabe meu amiguinho? Tem vários peixes coloridos. Tem peixinho pequeno, tem peixinho grandão, tem a mamãe peixe. Temos estrela do mar, cavalo marinho. Com as ondinhas cortadas, nós vamos colar no papel amarelo. Vou fazer três camadas. Vai ficar muito lindo! E da mesma forma nós vamos colando todas as ondinhas. Ah, e você em casa pode pensar no nome para a sua sereia. Isso mesmo! Ah, qual nome você daria para a sua sereia? Um nome bem bonito. Um nome que vem lá do fundo do mar. Vamos pensar? Vamos pensar num nome bem legal. Olha só como ficou a cauda da nossa sereia e a saia também. Agora nós vamos pegar o rolinho de papel higiênico e enrolar aqui, onde vai ser a saia. Lá embaixo. E vai sobrar mesmo um pouquinho, porque é a cauda da sereia. Então eu vou pegar a cola. Pim, pim, pim. E vamos colar aqui em volta. Segura um pouquinho, passa mais um pouquinho de cola. A saia e a cauda. Que linda! Está vendo como ficou grande a nossa cauda? Nós vamos dobrar assim, olha. Para ficar ondinha na frente e ondinha atrás também. Tip, 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 tip. Segura um pouquinho. Espera a cola secar. Agora nós vamos desenhar a cauda para a gente cortar bem bonito. Com a canetinha. E desenha justamente onde a gente vai cortar a cauda. Linda a nossa sereia. Já tem uma saia e uma cauda. Agora vamos cortar essa cauda. Agora que a cauda da nossa sereia está pronta, vamos fazer a parte de cima do biquíni dela. Bem bonito. Peguei um pedacinho do papel azul e vou desenhar o biquíni. Como se fosse o biquíni, tá bom? Estou desenhando deste lado que não é colorido para ficar bem bonito na hora que a gente recortar. Para não aparecer o nosso desenho. E esse biquíni tem que fazer a volta inteira no rolinho de papel higiênico. Nós vamos cortar o biquíni. E você, já pensou qual nome vai dar para a sua sereia? Vamos pensar. Estou aqui pensando. Ai, qual nome de sereia? Fica bem bonito. A rainha do mar. Deixa eu pensar. Olha só como ficou. E agora nós vamos colar aqui. Tem que deixar um espacinho para o rosto, para a gente desenhar um rosto bem bonito. Lá vai a colinha. Mede direitinho e cola. E segura. Já fizemos a saia da nossa sereia, a cauda, o biquíni. E agora está na hora de fazer o cabelinho. Mas antes, vamos assistir alguns vídeos que os meus amiguinhos me mandaram. Ai, tem cada vídeo mais lindo! Oi, palacita! Eu me chamo Aristides e eu tenho sete anos. Sabia? Aquele binóculos que você mostrou na TV, eu fiz também. Mas está com a minha prima, né? Ela tem dois anos. Aí depois ela pegou lá o binóculos meu e ficou brincando com ele. E ela está em até hoje, binóculos. Que eu fiz. Então, tchau, palacita! Oi, pessoal! Estou aqui com a minha mãe. Eu estou aqui, ó. Palacita! Eu te amo muito. Estou aqui em casa para o seu programa. Oi, palacita! Tudo bem com você? Eu sou o Dennis e gosto muito de ver seu programa. Fiz uma carta para você. Espero que você goste. E eu vou ler ela para você. Minha carta de mim para palacita. Oi, tudo bem com você? Eu queria dizer que você é a pessoa que eu conheci, que é mais, vi e que o seu programa é muito bom. horrível. CEMI ensinou a fazer várias coisas, tipo pipa, porta-retrato e etc. E queria ir muito ao seu programa. Ei, palacita! Eu vou ficar louco. Aqui eu vou fazer malabares com duas balas para o CEMI. É um. É um. É três e... Eita, palacita! Eu aprendi. Chama eu para ir para o seu círculo. Eita! Tchau! Ai, que gracinha esses vídeos. Eu fico apaixonada. Muito obrigada por todos esses recadinhos, desenhos que recebo. Muito legal! Ah, e se você não mandou o seu recadinho, manda para mim lá no WhatsApp. Quero ver como vai ficar a sua sereia. Não se esqueça de deitar o celular. E o número você já sabe, não é? 9-8-4-9-7-9-7-7-8. Agora vamos fazer o cabelinho. Peguei um pedaço de papel vermelho e nós vamos fazer como se fosse uma franjinha, porque nós vamos virar o cabelinho da nossa sereia. Vai ficar muito legal, olha só! E agora nós vamos virar as pontinhas assim, ó. Como se estivesse enrolando. É muito divertido fazer esse cabelinho, olha só! Está na hora de colar o nosso cabelo. Um pouquinho de cola. E vocês vão ver que vai sobrar um espaço onde vai ser o rosto. Segura um pouquinho para a cola secar. Segura um pouquinho. Segura, segura, segura. Vamos fazer uma franjinha para a nossa sereia. Vai ficar muito legal, olha só! Com outro pedacinho de papel, vou desenhar uma franja. Essa franjinha nós vamos colar bem aqui. Que fofa! Com a canetinha, vamos fazer o rostinho. Que linda, olha só! Vamos desenhar o olho e a boquinha. Bem feliz. Parece que ela está pensativa no fundo do mar. O que será que ela está pensando? E qual que é o barulho do fundo do mar, você sabe? Como que é? Ah! Ela deve ter vários amigos peixinhos, não é? Olha só como ficou! Tive uma ideia! Vamos fazer um enfeite para colocar no cabelo dela. Bem aqui, vai ficar lindo! Uma estrelinha! É, isso! Uma estrelinha do mar. Com papel amarelo. Vamos recortar uma estrelinha. Nós vamos colar aqui do lado. Ficar bem fofinho. E olha que linda que ficou a nossa sereia! Ela está pronta! E você, pensou no nome? Então, antes da gente brincar... Espera aí! Eu tenho um recadinho para você! É super divertido brincar de amoeba, não é? A gente estica, faz monstros, bolinhas. É super legal! A BH Toys deixou várias amoebas para a gente sortear para você. E o número você já sabe, não é? 3, 2, 0, 9, 8, 9, 9, 9, 9, 9. Vou repetir! 3, 2, 0, 9, 8, 9, 9, 9. Amoeba, a massinha de brincar. Só aceite o original. No Aprendendo Libras de hoje, vamos descobrir o sinal da palavra sereia. Olha como é simples! Colocamos uma mão assim em cima da outra e fazemos um movimento como se fosse a cauda da sereia. Sereia! É fácil, não é? Quero ver todo mundo aí em casa fazendo junto comigo. Coloca uma mãozinha em cima da outra e faz este movimento. Sereia! 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 E este, o Aprendendo Libras de hoje. Opa! Agora chegou a melhor parte. É a hora da gente brincar e nadar por aí. Uh, eu sou uma sereia e vivo no fundo do mar. Ah, quantos peixinhos por aqui. Que lindo! Que lindo! Tem estrela do mar. Tem golfinho também. Uh! Tchau! Ah, e sabe qual é o meu nome? Iara! É, igual a sereia Iara, do folclore brasileiro que vive no Rio Amazonas. Ah, que lindo, né? E vamos nadar por aí. Oh, com a minha cauda. E aí, meus amigos peixinhos, vem nadar comigo. E o nosso programa está acabando, mas não tem problema, não. Semana que vem eu espero você com novos brinquedos e brincadeiras, combinado? Um beijo, meu amiguinho, e até semana que vem. Tchau! Vamos brincar muito! Tchau!